Por Jesus eu bebo má de canodil sim, mas a letra não é essa não, viu? Vamos aqui, ó! Se eu estiver no mais profundo abismo Se eu subir ao alto céu estás comigo As trevas não me cobrirão Pois a tua mão me guiará no teu Deus sabe tudo O pensamento e a intenção do coração E me acompanha em cada passo e direção Se subo ao céu ou se desço ao abismo Se eu voar com o mar as asas da alvorada e ir pro céu Ou lá no fundo do mar tu estás, meu Deus, com sua mão Pronto para me guiar Eu sei o medo vem Pra me cercar, mas Deus é o meu protetor E me sustenta, me faz mais que vencedor O seu amor nunca me abandonou Eu sei é você Eu sou a você Ele me proteja, me proteja, me proteja Se eu estiver no mais profundo abismo Se eu subir ao alto céu estás comigo As trevas não me cobrirão Pois a tua mão me guiará no teu caminho em proteção Se eu estiver no mais profundo abismo Se eu subir ao alto céu estás comigo As trevas não me cobrirão As trevas não me cobrirão Pois a tua mão me guiará no teu caminho em proteção Me guiará no teu caminho em proteção Oh, 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 oh Me guiará no teu caminho em proteção Como sem Visão Não me guiará no teu caminho em proteção Euブ DIJUDE E você www.VERDEO.COM